Olá, galerinha! Hoje nós vamos para a nossa nona aula de língua portuguesa para o primeiro ano do ensino fundamental. Então, hoje nós vamos dar continuidade às sílabas que a gente já vem trabalhando durante um tempo, não é verdade? Então, prestem bastante atenção hoje, uma aula rápida só para ajudar vocês mesmo na questão da leitura, tá bom? E de desenvolver a questão da escrita também, tá? Vamos dar continuidade. Então, vejam bem, aqui eu tenho um, o que é isso? Um remédio maravilhoso, que quando a gente está da aula, que nossa mãe não dá, né? Então, isso aqui é um xarope. Mas, eu pergunto para vocês, como é que eu posso escrever xarope? Vocês acham que quando vocês pensam assim, xarope, qual é a primeira letra que vem na mente de vocês? Vocês acham como eu faço para escrever a palavra xarope? Não, vamos lá. A primeira sílaba de xarope é o quê? É o chá, não é verdade? Então, assim, se eu quero falar chá, vocês acham qual é a letra que logo aparece aí desse chá? A letra A, não é verdade? A nossa vogal A. Então, colocamos a letra A. Mas esse chá, que letra é essa que vem antes do A? Qual é a consoante que faz esse som? Quem falou x, acertou. Então, x com A é o quê? Chá. E o Ró? Que som estranho, né? Chá, Ró. Mas, pensei. Alguém falou a letra A? Quem falou a letra R? Acertou. Chá, Ró. A vogal O. Chá, Ró, P. Exatamente. P com N. Então, vejam bem. Chá, Ró, P. Nós escutamos o quê? O som de cada letra que é dita. Então, vocês continuem prestando bastante atenção para escutar cada letrinha corretamente. Então, eu disse chá, Ró, P. Então, é notável que aparece o quê? Três sílabas, chá, Ró, P. E também a questão do som, do x, do r e do p. Detalhe que, aqui eu coloquei uma palavra que tem três consoantes diferentes, não é isso? Então, assim, automaticamente, vocês precisam pensar assim. Se x com A é chá, qual família, então, ele é, não é verdade? Então, aqui eu vou colocar só isso. Então, x com A, chá. X com E, ché. E assim por diante. Chá, ché, xi, xó, xú. Assim como o Ró que aparece. O R, mais para frente a gente vai estar vendo, que ele tem, é, ele muda de som de acordo com a questão da palavra. Então, tem palavras que vocês vão ver como xá, Ró, P, que ele vai ter esse R, essa coisinha que a gente tem que levantar a língua. Em outros momentos, você vai ver como, deixa eu ver aí, rato. O som do R já muda, não é verdade? Então, mais para frente eu explico essa diferença do som do R direitinho. Mas, por enquanto, vocês precisam ver. Rá, ré, ri, ró, pulso. Para, no dia a dia de vocês, vocês não vão estar usando direito essa questão da família, da regra da família certinha. A gente só coloca assim para facilitar vocês a questão de compreender o som de cada sílaba, tá bom? Mas, no dia a dia de vocês, quando vocês forem lendo e escrevendo, vocês vão, vocês próprios vão notando o som, tá bom? Então, assim, no dia a dia de vocês, percebam o som e esqueçam a questão da família, tá bom? Isso aqui, ó, a gente coloca somente para ajudar vocês em reconhecer o som de cada letra e quando a unidade das letras, né? O casamento da consoante com a vogal, tá bom? Assim também como no xarope, a gente viu o pecué, né? Que eu acho que a gente já até viu essa questão da família do pá, pé, pi, popo. Então, nessas famílias nós temos o xá, o ró e o pé, tá bom? Então, o que eu quis dizer com tudo isso é que vocês vão fazer o quê? Que vocês vão escutar o som de cada letra e quando vocês tentarem ler, é isso que vocês vão fazer. Vocês vão unir o som das letras, tá bom? Das sílabas para saber diferenciar as sílabas, tá bom? E logo, logo, vocês vão estar lendo é tudo, tá bom? Então, vamos para mais uma exemplo. Aqui nós temos uma deliciosa fruta que eu muito amo, que é o abacaxi, tá bom? Então, quando eu digo abacaxi, quantas sílabas nós temos na palavra abacaxi? Lembra? É só bater palma. Bate palma aí que vocês me falam. Então, quantas sílabas nós temos? Exatamente, nós temos quatro sílabas na palavra abacaxi. Então, qual é a primeira sílaba de abacaxi? Exatamente, é a vogal A, que nesse caso, a vogal A está separada em uma única sílaba. Então, A, então, Bá vem o quê? Exatamente, vem o B e o A. Abacá. Esse K é o quê? Exatamente, o som da letrinha C e da vogal A. Abacaxi. E esse X é o quê? Abacaxi. Exatamente, o X com o I. Então, tá vendo? A-ba-ca-xi. Você escuta. Tá bom? Então, vamos para outro exemplo. Ah, não. Não, não. Então, aqui, vocês, no dia a dia de vocês, vocês vão desenvolvendo essa questão da leitura. Tá bom? Então, aqui, por exemplo, leia as palavras abaixo. Aqui, eu botei quatro palavras, tá bom? E eu gostaria que vocês, aí em casa, pudessem ler cada palavrinha nesse momento. Por quê? Porque é para ver se vocês entenderam o som do X, do R, do P e de outras letrinhas. Então, vocês, aí em casa, vocês conseguem ler essas palavras? Vamos ler juntos, então, só para reforçar um pouquinho, né? Então, essa palavra aqui é uma cor, tá bom? Então, vamos lá. Ró, xó, roxo. É assim que vocês não fazem. Vocês colocam assim, ó. E aí, com o, ró. X com o, xó. Então, ró, xó. Aí, vocês capitam. Vocês vão perceber. O som, rapidinho, na sua mente, vem assim, ó. Como um estalo. Qual é a palavra? Roxo. Tá bom? A mesma coisa aqui, ó. P com E. Pé. I. Pé e... X com E. Xé. Então, peixe. Então, peixe. Peixe. E aí, à medida que vocês forem fazendo esse jogo, vocês, rapidinho, vão saber. Aqui nós temos outra palavra, um objeto. X com I. X com I. Não é isso? Então, X. C com A. K. Então, X. K. R com A. Rá ou Rá. Então, X. K. Rá. Xícara. Tá vendo? E essa palavra aqui? L com I. Li. X com O. Xó. Então, li. Xó. Tá vendo? Então, vocês... Aí, na casa de vocês, vocês podem pegar, assim, livrinhos de história, revistinhas. E vocês podem estar treinando essa questão da leitura. Quanto mais vocês treinarem, mais rápido vocês vão estar lendo tudinho, tá bom? E assim mais rápido vocês vão ficar. Tá? Então, vão treinando esse joguinho em casa aí, tá bom? Nós temos aqui um lindo bichinho, que é a zebra. Ó. Muitas lustrinhas a zebrinha tem. Então, assim. Se eu quiser escrever a palavra zebra, como é que eu faço? Então, quando eu falo zebra, qual é a primeira letra que vem quando eu falo assim zei? Exatamente. Exatamente. A letra zei. Mas, o zei poderia ficar sozinho. Ele precisa estar acompanhado, né? Então, qual é a outra letra que precisa formar o zei? Tem uma vogal aí. Qual é a vogal? Exatamente. Exatamente. O e. Ze com e, né? É zé. Mas, seria zebra? Não, a gente fala zebra. Então, assim. Vocês precisam notar que às vezes a vogal e tem um som aberto e às vezes ele tem um som fechado. Então, é isso aí. Vocês vão percebendo de acordo com o que vocês vão lendo e escrevendo, tá bom? Então, aqui nós temos zê da zebra. E esse brá? Como é que eu posso fazer? Brá. Vem logo o b, não é isso? Verdade? B. Ze bra. Mas, e como é que eu posso fazer para deixar esse brá? Esse som meio diferente, não é? É simples. Tem o r e tem o a. Ze bra. Então, muitas palavras, quando vocês verem assim, zebra, cabra, que vocês verem assim, o r vai estar no meio. Porque ele que dá esse som do brá. Tá bom? Então, fiquem espertos e atentos, né? Então, aqui nós temos a palavra zebra. Que tem quantas sílabas? Ze bra. Duas sílabas. Então, o b, o r e o a é uma sílaba só. Tá bom? Então, aqui nós temos o ursinho, o povo, o tigrão, o leitão e o burrinho. Eles são o quê? Eles são amigos. Eles possuem uma bela amizade. Então, aqui eu já deixei aqui, ó. Eu quero colocar aqui uma palavra que tem quatro sílabas. Qual seria essa palavra? Se eu digo amigo, tem quatro sílabas? Não tem quatro sílabas, né? A-mi-go. Três sílabas. A-mi-go. Se eu quero colocar amizade, quantas sílabas tem amizade? A-mi-za-de. Então, tem quatro sílabas exatamente aqui. Então, nós vamos escrever a palavra amizade. Então, qual é a primeira sílaba quando a gente fala exatamente a letra A? A-mi. E esse mi? Como é que eu posso escrever o mi? O M-I, não é verdade? A-mi. E os A? A-mi-za. Os D e o A. A-mi-za-de. Então, o D e o E. Então, é o A-mi-za-de. Quatro sílabas. Está vendo? E está vendo o som do E? Amizade. Se fala de, mas se escreve com E. Porque ele está no final da palavra. Então, quando vocês veem um E assim, o perdido, no final, provavelmente ele vai ter o som do D. Então, o E, às vezes, ele muda. Às vezes, ele está em som aberto. É. Às vezes, ele tem sinal em som fechado. E. E, às vezes, ele está com som de I. Mas isso vocês vão vendo no quê? No dia a dia de vocês. À medida que, quanto mais vocês vão escrevendo, quanto mais vocês vão lendo, vocês vão percebendo quando é que o som tem o E, tem som fechado, aberto, tem som de I. Tá bom? Então, a nossa aula de hoje vai ficando por aqui. Foi só apenas mais um reforço e para concluir também a questão da letra X, da letra Z, né? Que a gente não tinha visto a questão do R também. Então, assim, fiquem bastante atentos, né? Nessas diquinhas que eu vou dando para vocês. Para que vocês, logo, logo, não possam estar lendo. E aí, na casa de vocês, treinem bastante, gente. Lê é muito bom. Através da leitura, a gente pode imaginar ir para muitos lugares. Então, se esforcem na leitura, na questão da escrita. Façam uma letra bem bonita, tá bom? E vão treinando aí na casa de vocês, tá bom? E qualquer dúvida, podem mandar para mim. Certinho? Beijão! Até a próxima aula. Essas daqui são as referências que eu usei nessa aulinha nossa, tá bom? E a gente se vê logo em breve. Tchauzinho, gente!